É porque, na verdade, aqui a gente também me encarando com um cara na rua. Mas se eu precisar ir na rua, é impossível, cara. Se eu precisar, é possível. Lá é mais que esse cara na rua. Ou seja, o mundo do Ivo, 19, 20, ali, voltou com uma força tão de sangra, chega a ser inacreditável. É a vontade das pessoas terem um certo pertencimento ao público. Se você precisar, você tem que me, sei lá, me despeciar isso. Bom, eu tenho um livro, até, que ele, que ele me doutorava, explicando como se cria uma teoria de constelação. Como se eu não tem só que aí a galera procura pra isso. E aí, cara, aí a boia, tem que ir, vai, tem que ser o cara assustando. E eu falo outra coisa, eu tô prático nisso, cara. Não existe só a base da energia espacial, né? Não existe só a base. Que é uma outra coisa que as pessoas terem a konspiração. Tá, muito pior. Aí, é o que você aceita. Eu acho que eles falam. Não, mas a casa, não é tudo. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Aí, das pessoas que querem escreveram, não sei lá, não vai ficar sentado. Pô, cara, aí. Deus, não sei, será que ele deve ser? Não, não, não. Pô, ele não vai ter que ir, para o que ele não tem sentido. E agora eu vou colocar a interpretação da luz. Pô, ele não vai ter que ir. Ah, ele não vai ficar, tentando ser ruim. E aí, o que tem, é o que ele não vai começar, quando ela vai ter. Pelo celular, é a opção. Vamos melhorar aí, pessoal. 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 Vamos melhorar aí. Vamos melhorar. 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 Vamos melhorar.